E um homem de 34 anos foi morto a tiros no bairro Santa Margarida. O motivo do crime seria um desentendimento por causa de furtos cometidos no bairro. Entenda na reportagem que preparamos. Ricardo Matias, de 34 anos, foi morto a tiros por volta das 9 da noite deste domingo. O caso aconteceu na rua João Batista Figueiredo, no bairro Santa Margarida, em frente a esse bar. No local, ninguém quis falar sobre o assunto. Nós entrevistamos uma tia da vítima, que preferiu não mostrar o rosto. De acordo com ela, Ricardo estava passando pela rua, parou no bar e foi surpreendido com três tiros pelas costas. Ele sempre ficou naquele bar, é ali que ele mora. Então, ele estava descosta quando o carro chegou e parou e deu um tiro na nuca dele. Aí ele caiu, aí ele tentou levantar, ainda o cara deu mais dois tiros. De acordo com a tia, o suspeito do crime é um morador do bairro, que estaria cometendo furtos na comunidade. Ricardo teria o repreendido por conta dos crimes. Ele estava roubando o bairro, você está entendendo? E Ricardo falou com ele, que era para parar de ficar roubando o bairro. É uma coisa que dói na gente, o cara não sabia, sabe? O cara era do bairro, o cara foi lá e fez, matou a traição pelas costas. Um jovem morador da comunidade, que também não quis mostrar o rosto, disse que também está sendo ameaçado por esse homem, depois de flagrar o acusado, furtando na casa dele. É muito bom ficar com ele, a solta, ainda mais que ele já cometeu um crime, posso ser a segunda pessoa que ele possa vir a matar. Durante a noite de domingo, a Força Tática realizou o patrulhamento no bairro e abordou um veículo que supostamente teria sido usado no crime. Durante a abordagem, a polícia militar prendeu três suspeitos. Com eles, os militares encontraram 16 munições calibre 9mm, um carregador de pistola e também R$ 460 em dinheiro. A polícia disse que os suspeitos foram ouvidos e depois liberados, pois não havia elemento suficiente para lavrar o alto de prisão em flagrante naquele momento, mas que o caso segue sob investigação. A tia lamenta a morte do sobrinho. Ricardo fazia estágio na Secretaria Municipal da Fazenda e estudava direito. Na prefeitura de Guarapari ele trabalhava, estava se formando em direito. A minha sobrinha, que perdeu a irmã dele, que perdeu a mãe dele, tem sete anos de erro médico. Ela estava em depressão, ele estava tirando ela da depressão, levou ela também para a faculdade, você está entendendo? Ele só sabia fazer o bem, não o mal. Ricardo deixa mulher e quatro filhos pequenos. O corpo será velado na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Deus é Luz, no bairro Kubitschek. A única coisa que eu quero é justiça pela morte do meu sobrinho, porque estou sofrendo muito, só Deus sabe. Um pedaço meu foi embora. Em nota, a Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi detido e que não vai passar mais detalhes para não atrapalhar as investigações. A polícia reforça a importância da participação da população, que pode fazer denúncias anônimas através do número 181.